Música Por que a tua zona vem não te vejo? Por que é que eu faço pra você louca? Pra minha vida Que tá vazia Salve de sua Um diava com a vida Bem com gelado Noite se torna A vida vazia De sentimento Noite se sono No alto fogo Eu toque a dor